Se alguém quiser conhecer alguns dos passos mais intrigantes, diria mesmo misteriosos, da história de Macau, dos anos 40 até ao final do século XX, tem de ler este livro. Chama-se Rock Choy, um homem, dois sistemas. Apontamentos para uma biografia, com uma entrevista inédita de José Pedro Castanheira. Autoria Cecília Jorge e Rogério Beltrão Coelho. Para os que ainda se lembram dele, era uma figura ímpar na cidade. Era um homem alto, de cabelos brancos, que durante o inverno envergava sempre um capote a lentejano. A capa retrata-o aqui. O capote era a sua imagem de marca, juntamente com o cachimbo, que era outra das suas imagens de marca também. Falava fluentemente português, mas não tinha sangue português, como dizia quando lhe perguntavam. Rock Choy era um homem de bastidores, que se movimentava discretamente entre duas culturas, a portuguesa e a chinesa. Foi deputado à Assembleia Legislativa, mas, essencialmente, foi o braço direito de duas das mais destacadas figuras do século XX de Macau. Oin, líder da comunidade chinesa, e Pedro Lobo, o todo-poderoso diretor dos serviços econômicos de Macau entre finais dos anos 30 até o dialbar dos anos de 1960. Tendo em conta a sua proximidade com estas duas figuras, por Rock Choy, passaram alguns dos segredos mais bem guardados da Guerra do Pacífico. Por exemplo, os do comércio do ouro, um comércio que sempre esteve envolto em densas nuvens de mistério. Ou então, ainda mais misteriosa luta entre comunistas e nacionalistas pelo controlo do hospital Qian Vu. E leio aqui um trecho que se refere precisamente a essa questão. E diz assim, Outras lutas visavam o controlo político do hospital Qian Vu. Fora o Qian Vu uma espécie de berço da Revolução Republicana, razão pela qual, quer nacionalistas, quer comunistas, tanto se interessaram pelo seu controlo simbólico. O Partido Comunista da China enviou mesmo para Macau um seu representante, o médico Olón, que exerceu no hospital Qian Vu. Irmão de Ho Xinpeng, era um comunista ferranho. Veio para cá por ordem superior para exercer atividades subversivas. Era um quadro clandestino. Rock Choy conheceu-o bem. Sabia que ele era do Partido Comunista, como é que soube? Foi por intermédio de Oin. A sua condição de representante oficioso do Partido Comunista era conhecida da administração portuguesa. O Pedro José Lobo sabia muito bem. E também o governador. Era uma época em que os comunistas ainda não tinham conquistado o controlo das associações de Macau, o que só viria a acontecer após a Revolução Cultural. Outro passo que não resisto a ler está aqui na página 86 e diz respeito aos momentos tensos que se viviam anualmente por ocasião das celebrações nacionalistas da implantação da República. Nas vésperas de cada 10 de outubro, data da implantação da República na China, nós ficávamos reunidos no Clube Hong Lok. Em português chamar-se-ia Clube Alegria e Saúde. Era um clube privado dirigido por Oin e que ficava por cima do antigo cinema Apolo, no terceiro e último andar, ao lado do Legal Senado. Reunimos-nos, reunimos-nos eu, o Oin, o Chutaquei, o Peter Pan e outros. Ficávamos de prevenção para intervir logo que houvesse alguma coisa. Ficávamos lá então até alta noite. Muitas vezes tínhamos de intervir para impedir que os comunistas ficassem irritados. O clube era o local apropriado para estabelecer todo o tipo de negócios e compromissos. Era lá que se concentravam os dirigentes das várias seitas, onde se fumava ópio ou tomava outras coisas, como pílulas, heroína ou cocaína, com o fim de facilitar a missão de Oin, até se dava droga de graça. O ópio há muito que estava proibido em Macau. Esta era a única casa onde se tomava, garante Rock Choy. O ópio entrava clandestinamente, mas o governo sabia. Ora, ainda neste passo, Rock Choy esclarece o que era este tal clube Alegria e Saúde, que era um clube que servia precisamente para os grandes negócios políticos, porque Portugal não tinha relações diplomáticas com a República Popular da China e era preciso resolver os ossos de Macau, que eram sempre resolvidos através de canais ou mesmo clandestinos, ou pelo menos oficiosos. Por tudo isto que acabei de ler e por outras histórias, vale a pena ler este livro de Cecília Jorge e Rogério Bertão Coelho com a chancelaria da editora Livros do Oriente. Rock Choy, um homem, dois sistemas. Volto para a semana com mais livros e mais autores. Rock Choy, um homem, dois sistemas.